Bem-vindos ao albergue! Eu sou o Ed, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de Godzilla vs Kong Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo Um dos filmes mais esperados dos últimos tempos finalmente chegou Godzilla vs Kong Que coloca esses dois clássicos monstros do cinema para brigar Quem será que venceu esse duelo de titãs? Esse filme faz parte do Monsterverse Universo compartilhado de monstros da Warner e Legendary Esse universo começou com a nova versão de Godzilla Que foi lançada em 2014 Continuou com Kong A Ilha da Caveira de 2017 E Godzilla 2, Rei dos Monstros em 2019 Esses times foram preparando o terreno pouco a pouco para o encontro desses dois monstros clássicos do cinema E quando os primeiros trailers saíram, a internet pirou Diversos memes muito divertidos foram criados E a galera se dividiu em dois times Time Kong e time Godzilla Debatendo aí quem ganha de quem em combate Esse encontro chegou agora Estreando nos cinemas, onde eles podem abrir E na HBO Max E está fazendo bastante sucesso essa estreia Godzilla vs Kong superou Mulher Maravilha 1984 E a Liga da Justiça Snyder Cut na HBO Max Mas tirando todos os memes, brincadeiras e torcidas O filme em si é realmente bom? Bem, eu gosto bastante desse estilo de filme Curto o primeiro Círculo de Fogo Os demais filmes do Monsterverse Então fui assistir esperando um combate titânico entre esses dois monstros gigantes E quanto a isso, não me decepcionei O filme entregou o que prometeu nesse aspecto As lutas entre eles são absurdamente bem feitas Conseguimos acompanhar cada golpe em detalhes E não nos perdemos em quem está golpeando e sendo golpeado Os cenários das lutas também são muito interessantes Tem luta no mar e tem na cidade E essa tem o detalhe de ter muito neon O que deixa aquela arena de monstros bem mais bonita E o estilo de luta de cada um dos monstros é bem construído O Godzilla utiliza bastante seus raios, cauda e garras Já o Kong é mais agressivo nos seus socos E utiliza mais objetos como armas Além da qualidade das lutas, os próprios personagens estão bem feitos São realistas, bem construídos, com muitos detalhes E tem peso em tela, eles não parecem aquele saco de ar pulando Eles tem realmente consistência ao caminhar, ao tocar nas coisas E além disso, são muito expressivos Principalmente o Kong E qual é a desculpa para esses dois personagens se enfrentarem? O Kong continua morando na Ilha da Caveira Mas dessa vez com uma certa proteção da Monarch Que impede o Godzilla de encontrá-lo A explicação é que os dois monstros são alfas E como tal, se um detectasse o outro, o confronto ocorreria E a destruição resultante seria enorme No entanto, o doutor Nathan Lind, personagem do Alexander Skaggart Procura a responsável pela Ilha da Caveira A doutora Elaine Andrews Vivida pela atriz Rebecca Hall E a convence a liberar Kong para uma expedição Lind está trabalhando com a empresa Apex Que está em busca da Terra Oca Um habitat inexplorado dentro do planeta Terra Que seria a origem dos enormes titãs E que também teria uma poderosa fonte de energia E ele acredita que só um titã poderia encontrar o caminho para esse misterioso local E como a doutora e sua filha tem uma conexão com Kong O gorila se torna então o candidato ideal para guiar essa expedição Só que isso não seria tão simples Afinal, ao sair da Ilha da Caveira Kong se torna detectável por Godzilla E aí a ação começa para valer Com os monstros dando seu show de raios e porrada Paralelo a essa expedição temos Madison Russel Personagem de Miri e Bob Brown Nossa querida Eleven do Street Things Que investiga um ataque que Godzilla empreendeu Contra uma das sedes da Apex A garota aprendeu no segundo filme Que Godzilla só ataca quando provocado Então desconfia que há algo muito estranho com a Apex E aqui é uma deixa para eu citar o ponto fraco da história E que parece uma sina desse tipo de filme Os personagens humanos Sei que eles são necessários Afinal, sem rostos conhecidos Teríamos um monte de anônimos correndo da destruição Mas poderia ser um pouco melhor trabalhado Cada um dos núcleos está conectado a um dos monstros O da expedição seria de Kong e o da investigação de Godzilla O da expedição acaba até funcionando E Elaine e a filha realmente tem uma conexão forte com o Kong E isso dá uma humanizada até no personagem E uma jornada de herói dentro da história Com uma busca, sentimentos envolvidos e amigos Já Madison e sua trupe, embora tentem provar a inocência de Godzilla Não tem uma conexão direta com o monstro E ele acaba ficando só como um agente da destruição Um papel quase de vilão da história Mas isso não é o pior dessa parte Quem viu ou vai ver o filme Faça o exercício mental de cortar toda a parte de Madison da história E vamos perceber que ela não faz diferença alguma E poderia ser removida sem nenhum problema A única coisa que a gente pode dizer que é efetiva Lá na batalha final Com apenas um ajuste poderia ser feito de outra forma Agora, normalmente, nesse tipo de crossover O confronto ocorre Mas como cada um dos lados tem os seus fãs Para não favorecer nenhum deles Fica sem conclusão Sem um vencedor definido E aqui eu fui surpreendido Aqui vai um micro spoiler Que não vai comprometer a história, eu garanto Mas temos sim um vencedor Não vou dizer quem é Quem assistiu o filme sabe Então aqui vale escolher um lado e torcer bastante Porque um vencedor emergirá dos espontos E um elemento importante da mitologia de Godzilla Apareceu aqui O Mecha Godzilla Versão robótica do personagem O surgimento dele no filme é bem construído E alguns detalhes da sua origem Remetem a outro filme do Monsterverse Enriquecendo o roteiro Então Godzilla vs Kong está entre nós Prepare sua pipoca Escolha o seu lado E aproveite esse divertido choque de monstros Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais A OBEK72 Instagram, Twitter, Facebook e TikTok Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês 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 E que a força esteja com vocês